A notícia do falecimento de Maggie Smith, aos 89 anos, abalou o mundo do entretenimento. A lenda de Maggie Smith, uma homenagem à sua vida e carreira, conhecida por seu talento excepcional e por seus papéis memoráveis em produções como Harry Potter e Downton Abbey, a atriz deixou um legado que será lembrado por gerações. Ela faleceu pacificamente em um hospital, cercada pelo amor de sua família. Embora a causa de sua morte não tenha sido divulgada, a perda de uma figura tão icônica ressoa profundamente entre seus fãs e colegas. Maggie Smith não foi apenas uma atriz, ela foi uma verdadeira força da natureza que redefiniu papéis femininos na tela e no palco. Ao longo de sua carreira, ela conquistou dois Oscars, quatro Emmys, três Globos de Ouro, um Tony e sete Baftas, um feito que poucos conseguiram alcançar. Sua atuação em A Primeira Fila e sentido e sensibilidade são apenas exemplos de sua habilidade de dar vida a personagens complexos e memoráveis. A atriz não apenas interpretou papéis, mas também trouxe uma profundidade emocional que fez com que cada personagem se tornasse inesquecível. A conexão de Smith com o público foi profunda. Ela tinha a capacidade de evocar emoções, seja através do seu humor sutil em Downton Abbey ou da sua intensidade dramática em filmes de época. Sua atuação como a professora Minerva MC Guanagall na série Harry Potter é um testemunho de seu talento. Ela trouxe uma força silenciosa e uma sabedoria que ressoaram não apenas com os fãs da série, mas com todos que assistiram aos filmes. A maneira como ela equilibrou a autoridade e a ternura em seu papel é um exemplo brilhante de sua maestria como atriz. Nascida em 28 de dezembro de 1934, em Euford, Londres, Maggie Smith começou sua carreira no teatro antes de fazer a transição para o cinema e a televisão. Seu primeiro grande reconhecimento veio no teatro, onde suas performances cativaram o público e a crítica. A atriz fez sua estreia no cinema na década de 1960 e rapidamente se tornou uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Ao longo dos anos, Maggie Smith recebeu inúmeros prêmios e honrarias, refletindo sua contribuição inestimável para as artes. Sua habilidade de se reinventar e de se adaptar a diferentes papéis ao longo de sua carreira é algo que muitos aspirantes atores admiram. Ela desafiou as normas da indústria e provou que a idade não é um obstáculo para o talento. Mesmo em seus últimos anos, continuou a atuar em papéis que a mantinham relevante e em destaque, mostrando que a paixão pela arte nunca envelhece. O legado de Maggie Smith é inegável e viverá por meio de suas performances impressionantes. Ela não apenas inspirou uma geração de atores, mas também deixou uma marca indelével na história do cinema e do teatro. Com sua morte, o mundo perde não apenas uma atriz brilhante, mas uma verdadeira ícone cultural que desafiou as convenções e abriu caminho para futuras gerações. A forma como ela navegou pela indústria, mantendo sua integridade e autenticidade, serve como um modelo para muitos. Em uma era onde as pressões da fama podem ser esmagadoras, Smith manteve-se fiel a si mesma, sempre priorizando a arte sobre a fama. Sua contribuição para o cinema e a televisão será celebrada, e sua memória será perpetuada através de suas criações. Maggie Smith sempre será lembrada como uma das grandes. Sua capacidade de tocar o coração das pessoas, contar histórias e trazer personagens à vida é um dom que poucos possuem. À medida que lamentamos sua perda, celebramos também a vida de uma mulher que fez tanto por todos nós. O mundo do entretenimento sentirá sua falta, mas seu legado continuará a brilhar nas telas e palcos por muitos anos. Neste momento de reflexão, é apropriado lembrar que a vida é efêmera, mas o impacto que deixamos é duradouro. Maggie Smith não apenas se despediu, mas deixou um tesouro de memórias que continuará a inspirar e a encantar aqueles que tiveram a sorte de conhecê-la, seja pessoalmente ou através de suas obras. Maggie Smith, uma vida de brilho e contribuições ao cinema e teatro. A recente notícia do falecimento de asterisco asterisco Maggie Smith asterisco asterisco aos 89 anos, não apenas marca o fim de uma era, mas também traz à tona uma reflexão profunda sobre sua notável trajetória na indústria do entretenimento. Nascido em 28 de dezembro de 1934, em Euford, Londres, Smith era uma figura carismática que não só encantou o público com suas atuações, mas também influenciou profundamente o cenário artístico. Sua morte, ocorrida de forma pacífica em um hospital, deixou um vazio que será difícil de preencher, especialmente considerando o impacto que ela teve em tantas vidas. Maggie Smith começou sua carreira no teatro, onde rapidamente se destacou por suas performances poderosas e emocionantes. Ela fez sua estreia no cinema na década de 1960 e logo se tornou um nome conhecido. Filmes como A Primeira Fila, que lhe rendeu um Oscar, e Sentido e Sensibilidade ilustram seu talento diversificado e sua capacidade de se adaptar a diferentes gêneros. Sua versatilidade era uma de suas características mais marcantes, ela podia transitar entre comédia e drama com uma facilidade que deixava o público maravilhado. Ao longo de sua carreira, Maggie conquistou uma série impressionante de prêmios, incluindo dois Oscars, quatro Ames, três Globos de Ouro, um Tony e sete Baftas. Cada uma dessas conquistas refletia não apenas seu talento, mas também a dedicação que ela tinha pela arte de atuar. Sua performance como a professora Minerva MC Gonagal na série Harry Potter foi um marco em sua carreira, onde ela trouxe a vida a uma personagem que se tornou um ícone para uma geração inteira. A forma como ela equilibrava a sabedoria e a severidade de MC Gonagal fez com que essa figura se tornasse um símbolo de inspiração e força. Além de seu papel em Harry Potter, Maggie Smith também fez história com sua atuação como Violet Cravley, a condessa viúva de Grantown, em Downton Abbey. Sua interpretação de Violet foi aclamada, e a personagem rapidamente se tornou uma favorita do público, conhecida por seu humor mordaz e sabedoria perspicaz. O sucesso da série não apenas solidificou o status de Smith como uma das maiores atrizes da sua geração, mas também a apresentou a um novo público que pode não estar familiarizado com seu trabalho. Anterior. Downton Abbey não foi apenas um programa de televisão, foi um fenômeno cultural, e a contribuição de Maggie foi fundamental para isso. Seu talento para entregar diálogos com precisão e emoção fez com que suas cenas fossem memoráveis, e sua química com os outros membros do elenco trouxe à tona momentos que ficarão gravados na memória. Dos fãs. A forma como ela navegou pelos complexos relacionamentos da série, sempre com uma presença forte e uma capacidade inigualável de expressar vulnerabilidade, foi um exemplo da profundidade que ela trazia a cada papel. A morte de Maggie Smith é uma perda profunda não apenas para seus fãs, mas também para a comunidade artística como um todo. Sua carreira, que abrange mais de seis décadas, é um testemunho de sua resiliência e paixão pela atuação. Ela não apenas quebrou barreiras, mas também inspirou inúmeras atrizes a seguir seus passos, mostrando que é possível ser uma mulher forte e independente na indústria do entretenimento. Além de seu talento indiscutível, Smith era conhecida por sua humildade e graça. Mesmo com todos os prêmios e reconhecimentos, ela sempre se manteve acessível e genuína. Ela era uma mentora para muitos jovens atores e atrizes, que frequentemente citavam seu trabalho como uma fonte de inspiração. O impacto que ela teve na formação de novas vozes no teatro e no cinema é inestimável e garantirá que seu legado viva por muitas gerações. Enquanto o mundo do entretenimento lamenta sua perda, é essencial lembrar que Maggie Smith deixou um tesouro de trabalho que continuará a encantar e inspirar. Seus filmes e performances na televisão são um legado duradouro que nos lembra do poder da arte e da capacidade de contar histórias. Sua presença será eternamente sentida nas telas e palcos, e sua memória viverá em cada coração que teve a sorte de testemunhar seu talento inigualável. Maggie Smith não apenas se despediu, ela deixou um legado que perdurará, um farol de luz que continuará a brilhar nas vidas de todos que foram tocados por suas atuações. Sua história é uma celebração da arte da vida, e enquanto lamentamos sua partida, também celebramos tudo o que ela representou e conquistou. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Os papéis mais impactantes de Maggie Smith no teatro. Maggie Smith, uma das atrizes mais reverenciadas de sua geração, teve uma carreira teatral que deixou uma marca indelével na cena artística. Sua presença no palco, combinada com seu talento excepcional, permitiu que ela interpretasse uma variedade de personagens memoráveis ao longo dos anos. Os papéis que ela desempenhou no teatro não só mostraram sua versatilidade, mas também a profundidade emocional que ela trazia a cada performance. Vamos explorar alguns dos papéis mais impactantes de Maggie Smith no teatro, que ajudaram a moldar sua carreira e a solidificar seu legado. O Pássaro Azul, The Blue Bird Uma das primeiras grandes conquistas de Maggie Smith no teatro foi sua interpretação em O Pássaro Azul, uma peça escrita por Maurice Maiter Link. Nesse trabalho, ela interpretou a personagem TYTY, que embarca em uma jornada mágica em busca da felicidade. A performance de Smith foi aclamada pela crítica, destacando sua capacidade de evocar emoções profundas e complexas. A peça, que explora temas de amor, esperança e a busca pela felicidade, permitiu que Smith mostrasse não apenas sua habilidade de atuar, mas também seu talento para conectar-se com o público em um nível mais profundo. A primeira página, The Hong Kong. Outra contribuição significativa de Maggie Smith ao teatro foi sua atuação em A Primeira Página, uma peça escrita por Harold Pinter. Neste trabalho, ela interpretou a personagem Ruth, uma mulher que retorna para casa após anos afastada. A complexidade da personagem e as interações dinâmicas que ela teve com os outros membros do elenco foram fundamentais para criar uma atmosfera tensa e intrigante. A performance de Smith foi elogiada por sua sutileza e profundidade, consolidando ainda mais seu status como uma das atrizes mais talentosas de sua época. O Quebra-Nozes, D no Kraker. Uma das atuações mais inesquecíveis de Maggie Smith no teatro foi em O Quebra-Nozes, onde ela trouxe à vida a personagem Droselmeyer. Em uma adaptação que combinava elementos de dança e teatro, Smith destacou-se ao interpretar um papel que exigia tanto graça quanto uma presença forte. Sua habilidade em transmitir a magia e o mistério da história encantou o público e se tornou uma de suas performances mais memoráveis. A forma como ela incorporou a essência do conto clássico fez com que sua interpretação fosse aplaudida e lembrada por muitos. A Filha do Meu Melhor Amigo, The Best of Friends, a peça A Filha do Meu Melhor Amigo, escrita por David Mamet, também marcou um ponto alto na carreira teatral de Maggie Smith. Sua interpretação de Lydia foi um marco, pois a personagem enfrentava dilemas emocionais e morais complexos. Smith trouxe uma profundidade que fez com que o público se conectasse com a luta interna de Lydia. Sua capacidade de expressar vulnerabilidade e força ao mesmo tempo fez com que sua performance fosse uma das mais elogiadas da peça, solidificando seu lugar como uma atriz de classe mundial. Morte de um Cacheiro Viajante, Death Off e a Salesma, outro papel notável na carreira de Maggie Smith foi em Morte de um Cacheiro Viajante, uma das peças mais icônicas de Arthur Miller. Embora o foco principal da peça esteja em Willy Loma, o papel de Linda foi interpretado por Smith de forma tão poderosa que se tornou um dos pontos altos da produção. Sua interpretação da esposa leal e sofrida trouxe uma nova dimensão à narrativa, permitindo ao público ver a história sob uma nova luz. A profundidade emocional que ela trouxe ao personagem foi um testemunho de sua habilidade como atriz e seu compromisso com a arte. Um legado teatral. Os papéis de Maggie Smith no teatro não apenas a definiram como uma atriz extraordinária, mas também ajudaram a moldar o panorama do teatro moderno. Sua habilidade de mergulhar nas complexidades de cada personagem e sua capacidade de se conectar emocionalmente com o público tornaram suas performances inesquecíveis. Ao longo de sua carreira, ela desafiou normas e quebrou barreiras, tornando-se um ícone que inspirou gerações de atores e atrizes. Com cada papel, Maggie Smith não apenas atuou, ela transformou o teatro em uma forma de arte ainda mais rica e emocionante. Seu legado teatral permanecerá vivo, e suas performances continuarão a encantar e inspirar o público por muitos anos. Prêmios de Maggie Smith por suas atuações teatrais Maggie Smith, uma das figuras mais proeminentes do teatro e do cinema, é amplamente reconhecida não apenas por seu talento excepcional, mas também por uma série impressionante de prêmios que recebeu ao longo de sua carreira. Sua contribuição para as artes cênicas é indiscutível, e os prêmios que ela conquistou são um testemunho de sua habilidade e dedicação à atuação. Vamos explorar alguns dos prêmios mais significativos que Maggie Smith ganhou por suas atuações teatrais. Tony Awards Um dos mais prestigiados prêmios no mundo do teatro, o Tony Award, reconhece as melhores performances da Broadway. Maggie Smith ganhou o Tony Award de Melhor Atriz em Peça em 1966 por sua atuação em The Prime of Miss Jean Brody. Essa performance solidificou sua posição como uma das principais atrizes do seu tempo, mostrando sua capacidade de interpretar personagens complexos e multidimensionais. Olivier Awards Os Olivier Awards, que celebram as melhores produções teatrais no Reino Unido, também reconheceram o talento de Maggie Smith. Ela ganhou o Olivier Award de Melhor Atriz em 1971 por sua atuação em The Royal Family. Este prêmio é considerado um dos mais prestigiados no teatro britânico e reforçou a reputação de Smith como uma atriz de classe mundial. Evening Standard Theatre Awards Maggie Smith foi premiada com o Evening Standard Theatre Award em 1966 por sua performance em The Prime of Miss Jean Brody. Este prêmio é concedido anualmente para reconhecer as melhores produções e performances no teatro de Londres. A vitória de Smith nesse prêmio destacou sua habilidade única e sua contribuição significativa para o teatro. Critics Circle Theatre Awards Os Critics Circle Theatre Awards também reconheceram Maggie Smith por seu trabalho no palco. Ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz em 1970 por sua atuação em The Royal Family. Este reconhecimento por parte da crítica é um testemunho de sua habilidade em cativar o público com sua presença e talento. BAFTA Awards Embora os BAFTA Awards sejam mais conhecidos por suas comemorações de cinema e televisão, as contribuições de Maggie Smith para o teatro também foram notadas. Ela recebeu o BAFTA de Melhor Atriz em 1971, o que destaca sua versatilidade como atriz e seu impacto na indústria do entretenimento. Conclusão O legado de prêmios de Maggie Smith Os prêmios que Maggie Smith recebeu ao longo de sua carreira são um reflexo de sua dedicação e paixão pela atuação. Cada um desses reconhecimentos não apenas celebra suas performances individuais, mas também destaca sua influência no teatro e na cultura como um todo. Maggie Smith não é apenas uma vencedora de prêmios, ela é uma verdadeira lenda da atuação cuja contribuição ao mundo das artes cênicas será lembrada por gerações. Sua habilidade de tocar o coração do público e de interpretar personagens com tanta profundidade e autenticidade garante que seu legado continue a brilhar intensamente. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!